Bom, temos mais de Brasília, hoje um dia importante também, a gente tem falado desde o começo da semana, mas é hoje que começa no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Nesse caso, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político ao se reunir com embaixadores e atacar o sistema eleitoral brasileiro. Quem tem mais informações sobre esse dia dos ministros no TSE, na capital do país, é o João Pedro Mello, que já está por aqui. Bom dia, João Pedro. Oi, Sheila, Carla, Megali, bom dia a todos vocês, a todos que nos acompanham, pois é, julgamento que está marcado para as nove horas da manhã, pelo menos essa primeira parte. Esse fato que vocês citaram ocorreu durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, e a defesa de Bolsonaro alega o seguinte, que as falas contra as urnas eram um debate de ideias e não tinham qualquer tipo de caráter eleitoral. Se condenado, o ex-presidente pode perder o direito de disputar eleições pelos próximos oito anos, e o relator da ação, na verdade, no TSE, incluiu entre as provas a minuta de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O que esse documento propunha? Decretar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e anuar o resultado da votação de outubro. Esses papéis foram descobertos depois da abertura de um processo contra o ex-presidente, e o ministro Benedito Gonçalves cita o seguinte, que essa minuta é a prova da estratégia que começou antes da eleição. Teria passado pela reunião com os embaixadores, comemoração do 7 de setembro e terminado, então, com os atos do dia 8 de janeiro. Tudo isso parte de um plano de Bolsonaro para se manter no poder, mesmo depois de ser derrotado nas urnas. Só que, no julgamento da chapa Dilma Temer, os ministros do TSE não aceitaram incluir provas novas. Por isso, o ex-presidente pediu um tratamento igual na corte. A gente vai ouvir esse trechinho agora. Não pode a jurisprudência mudar de acordo com a cara de quem está sendo julgado, ou de acordo com a ideologia, né, que eu sou centro-direita, né, outros são de centro-esquerda, não pode mudar de acordo com quem sentar no banco ali, a jurisprudência é uma. Isso não pode acontecer. Isso é péssimo para a democracia se eu for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017. Pois é, esse julgamento tem tudo para ser longo. Começa hoje, então, com a apresentação do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, e a tendência é de que dure pelo menos mais três sessões. Depois se posicionam, então, os outros seis integrantes da corte. Se algum deles pedir vista, esse julgamento vai ser adiado por 30 dias e o TSE já tem aí três sessões, então, reservadas para análise desse caso contra Bolsonaro. Valeu, João Pedro. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho em Brasília. Até. Valeu pra nós. Até mais.